Achei um cara aqui, ó. Tinha um cara aqui no escritório. Foi uma ação G3. Eu tô achando que ele acharam, não? É, rapaz. Eu passei, ele viu. Tocou música aqui. Eita, peste, rapaz. Falei. Falei. Rapaz, avisei. Tu não viu que essa porta fechou sozinha, não? Não, filho. Eu fui fazer uma play. Boa, entendi. Entendeu? Eu entrei pra jogar granada e voltei. Mas não deu pra voltar, porque ele entendeu. Zampo, quando você falou recuar, eu fiz isso. E passei tudo dentro de uma casa. Com a snap na mão, viu? O cara fechando a porta e ele entrou. Entendeu?